Realmente tem buraco demais, né? Mas, realmente tá chovendo demais também, né, pessoal? Vocês podem ver que eu fiz, não tô justificando nada, não. Eu sei que tem buraco, tá pra eu, estou, a gente discute todo dia isso. Cuiabá, infelizmente, tem uma malha viária antiga, muito velha, danificada. Aqui, centro histórico, alguns bairros, alguns condomínios populares que foram feitos, como, por exemplo, na Santa Terezinha e tal, foi feita uma malha viária casca de ovo. Uma malha viária, ou quando ela não tá muito velha, como um centro histórico, ela foi feita uma verdadeira casca de ovo, que não aguenta uma temporada de chuva intensa como essa que nós estamos vivendo. Aí vai abrir buraco mesmo. Você pode ver que nesses quase 400 quilômetros de asfalto, entre asfalto e recapeamento que nós fizemos em Cuiabá, durante a minha gestão, não abriu nada. Asfalto de qualidade total. Drenagem, meio fio, calçada, asfalto pra longa durabilidade. Agora nós temos uma malha viária aí que, pelo amor de Deus, olha, você tapa o buraco hoje, não aguenta uma chuva, três dias entra o buraco de novo lá. E vai abrindo o buraco, vai ampliando o buraco. Então, com chuva intensa, não dá pra fazer milagre. Nós estamos tapando os buracos mais salientes, vamos chamar assim, já preparando uma força-tarefa que eu autorizei. O estopa, assim que baixar o período das chuvas, baixar o período das águas, é bombar. É uma força-tarefa de ponta a ponta, promovendo o tapa-buraco e o recapeamento em vários bairros de Cuiabá. Inclusive, eu autorizei a recapear o Pico do Amor e outros bairros da nossa cidade que estavam em uma situação intransitável. Mas, primeiro, tapa o buraco. Diminuiu as águas, nós vamos avançar com uma força-tarefa imensa, tanto de tapa o buraco como de recapeamento, e vocês vão perceber isso.